Palmeiras e América de Minas disputaram a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Para esses garotos, é um passo importante, um rumo ao sonho de se tornar um jogador profissional. Vamos acompanhar. Henrique, de 9 anos, pegou a melhor chuteira, o uniforme completo, abraçou o pai e foi para o estádio. Daqui 7 anos eu vou ser um jogador. Tipo quem? O Rony. O zagueirão Lucas, de 11, também tem o mesmo plano. Para fugir dos atacantes, ele treina com o Tobias, nosso cachorro. Você ganha do Tobias ou perde? De vez em quando ele dá umas mordidas na canela, aí fica difícil. Jovens de 128 times realizaram este ano o sonho do Lucas e do Henrique. Do time do Palmeiras, que venceu a Copa São Paulo no ano passado, 9 jogadores se tornaram profissionais. Entre eles, o atacante Henrique, que foi o melhor jogador do campeonato e até já foi negociado com o Real Madrid da Espanha. A Copa São Paulo é a grande vitrine dos craques do futuro. Entre eles, Estevão, de 15 anos, também chamado de Messinho. O filho do seu Ivo carrega este sonho desde quando era mascote do time de Franca no interior de São Paulo. Mostrei para ele a foto, e antes do jogo, falei para ele sobre o sonho que ele está realizando hoje, tanto dele quanto da família, e eu estou muito feliz por isso. Estevão, bem que tentou fazer o dele, mas o primeiro gol do jogo foi do atacante Juan Ribeiro, artilheiro do campeonato com 9 gols. Palmeiras, 1 a 0. Pelo América Mineiro, Renato Marques empatou o jogo em cobrança de pênalti. Patrick vai lembrar desta copinha para sempre, até quando for profissional. Foi dele o gol do título do Palmeiras já nos acréscimos. 2 a 1. 9 vitórias em 9 jogos. Com 100% de aproveitamento, Palmeiras é bicampeão da copinha. Parabéns a todos os palmeirenses aí pelo título, né? Palmeirense, que é palmeirense, ou qualquer torcedor, né? Torce para o time principal, mas também ganhando qualquer coisa. Pode ser 2 a 1, já está comemorando.